Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar do nosso técnico, Martim Varini, porque eu já tô vendo algumas críticas começarem em relação ao Varini, em relação ao posicionamento do Eric, em relação à fase defensiva, e eu acho que dá pra fazer um apanhadão do porquê Martim Varini é, literalmente, o técnico ideal do Atlético, não só pra essa temporada, mas pra próxima, pra próxima, pra próxima. E porque eu confio 100% que o Martim Varini vai fazer o Atlético chegar numa posição de um time mais confiável, de uma equipe que realmente vai brigar por títulos, a gente não sabe se vai acontecer essa temporada, mas com a sequência do trabalho e a manutenção de um elenco competitivo, é muito óbvio que o Varini vai chegar lá. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, vou pedir pra você também compartilhar esse vídeo pra maioria das pessoas, hoje tem um botãozinho do hype aqui também, que me ajuda muito se você clicar aí, lembrando a vocês que a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil, com os melhores mercados, as melhores odds, e com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Vou botar a barrinha aqui da KTO pra galera que ainda não está inscrita e ir lá e se inscrever e ainda ganhar 20% de bônus. Cara, porque eu tô cada vez mais empolgado com o Martim Varini, e óbvio, é uma questão pessoal, tem gente que pode estar empolgado, tem gente que pode não estar empolgado, mas eu tô empolgado com o Varini. Que apesar dele ter melhorado muito o Atlético, que apesar dele ter potencializado muito o jogo coletivo do Atlético, e quando eu digo muito, é muito mesmo, ele sempre fala numa perspectiva de melhora. Ele sempre fala de uma perspectiva no sentido de não chegamos lá. Ele sempre fala numa perspectiva que ele sabe que o time ainda tem vários pontos pra crescer. E acho que a última coisa que a gente precisava era um técnico que chegasse, melhorasse a equipe, a equipe começasse a entregar em determinado cenário, e o técnico se acomodasse. A última coisa que o Martim Varini é, é acomodado. E eu acho que em todos os sentidos. Vendo o Varini vibrar no lance dos gols, foi algo que até viralizou como ele vibra com energia, como ele vibra com vontade. Vendo o Varini apresentar a quantidade de mudanças táticas que o time teve mais uma vez, alternativas pra atacar. Vendo o Varini dando coletiva e explicando, cara, detalhadamente, o porquê das coisas não te darem certo em alguns cenários, te darem certo em outros. Ele tentando trazer essa perspectiva de, a gente vai melhorar, a gente vai melhorar, a gente vai melhorar. Então acho que isso tudo compõe a imagem de um personagem que ele chegou em terra arrasada. É importante deixar isso muito claro. O Varini chega num cenário de terra arrasada em questão de confiança e em questão tática. O Atlético não traz herança tática nenhuma do último trabalho. E o Varini, ele tá erguendo o muro que a gente sempre fala, que tem que ser um muro sólido, que tem que ser um muro com sustentação, do nada. A partir do trabalho dele. E a gente vê, por exemplo, ontem o Christian falando, elogiando o treinador, elogiando os métodos do treinador, elogiando o impacto do treinador. Então assim, no final das contas, eu acho que é perceptível pra todo mundo. Pro torcedor, pro jogador, pra diretoria, que vem curtindo e curtindo muito o trabalho do Varini. O trabalho do Varini é o grande responsável pelo Atlético ter alguma esperança nessa reta final de temporada. E o trabalho do Varini é responsável pelo Atlético ter alguma perspectiva de futuro. Então assim, é o nosso grande protagonista. É o cara que pode mudar a rota da história do clube. E vamos ser sinceros, na minha visão já está mudando. E vamos ser sinceros, na minha visão já está impactando. Eu enxergo isso com muita clareza. Eu enxergo isso com muita tranquilidade. Ontem mesmo, cara, se a gente começar a ver nuances táticas da partida, a maneira que ele escala o esquível como terceiro zagueiro, mas isso impacta diretamente na forma que o esquível ataca. Porque a gente tem um esquível chegando com liberdade, porque o atacante do Belgrano não vai acompanhar o esquível até o final. Mérito tático do Varini. Os lançamentos em diagonal do esquível para pegar o Coelho num contra um, porque ele sabia que o Velasquez saía a mais, isso gerava uma oportunidade do Coelho de atacar as costas. Isso é dedo do Varini. A circulação de bola que o time ganha a partir do momento que o time passa um sufoco ali, e o time vai se ajustando. Isso é dedo do Varini. Então, assim, taticamente, tanto no cenário dos gols, quanto no cenário da construção tática da equipe, quando o time está ganhando ou o time está perdendo, mas se mantém organizado, eu acho que a gente pode dar os créditos ao Martin Varini. E acho que a gente não pode esquecer o grande intuito do vídeo. Precisa melhorar. O Varini precisa encontrar soluções defensivas. O Varini precisa começar a pontuar mais constantemente no Campeonato Brasileiro. A gente não está num mundo de cor-de-rosa, até porque tudo que o Atlético errou antes da chegada do Varini, eu acho que impede esse mundo cor-de-rosa no Clube Atlético Paranense. Mas eu acho que a gente precisa entender que existe um processo. Existe a construção de algo. Existe a construção de alguém que está vibrando por cada vitóriazinha, e não vitória do Atlético, vitória desse processo, que vai, no final, transformar o Atlético num time melhor, num elenco, com uma ideia de jogo mais bem definida, com identidade. O jogo contra o Inter é um exemplo disso. Foi um empate doloroso? Foi. Mas significou muito no sentido de, pô, a gente demonstrar um poder de reação, por exemplo. Foi o primeiro jogo que a gente toma um gol e a gente consegue virar, se eu não me engano. Pelo menos com o Varini, sem dúvida. A gente vai lá e vira o jogo no jogo seguinte. Será que a virada contra o Inter, que é a que a gente acabou empatando, não foi importante pra gente ganhar um jogo ainda melhor? É, um jogo ainda maior? Então é isso que é a construção de equipe, é isso que é a construção de algo maior. Querendo ou não, são nos detalhes. Mas, querendo ou não também, é baseado no que vem sendo trabalhado no dia a dia. O próprio Varini, ele fala sobre isso. Por que o time não se desorganiza depois de tomar o primeiro gol do Belgrano? Porque tem conteúdo. Os jogadores sabem o que fazer. Os jogadores têm ali exatamente qual é a função deles. E mais do que isso, tem alternativas. Alternativas de como atacar, alternativas de como pisar na área, alternativas de como fazer essa bola chegar pelo lado. Que jogador não gosta de jogar nesse cenário? Que jogador não gosta de jogar em um contexto que ele entra em campo pra executar o que foi trabalhado durante a semana, não entrar pra entrar? E, gente, desculpa, vocês sabem que eu tenho fonte com os jogadores. Quantos já me falaram que, cara, eu não aguento mais entrar em campo pra tentar fazer alguma coisa. Eu não aguento mais entrar em campo sem saber o que eu tenho que fazer. Então, assim, a gente tá indo pra um caminho que era quase que uma obrigação. A gente ter um técnico taticamente competitivo. Era quase que uma obrigação a gente ter um técnico taticamente que oferecia alternativas a esse atlético, que tinha plano A, plano B, plano C pra esse atlético. Mas, no fim das contas, a gente não tinha. Então, a gente parte de um ponto que eu acho que a gente tava até no débito. A gente tava até no negativo nesse sentido. Mas eu tenho certeza, isso aí eu cravo pra vocês, que se for um trabalho de longo prazo, se for um trabalho com um elenco minimamente reforçado, a gente vai ter um trabalho taticamente muito capaz, extremamente competitivo, sabe? Com os jogadores tendo alternativas táticas, com os jogadores se organizando pra competir independente do cenário, e até com a utilização da base. Se isso não é o sonho do atleticano pra um trabalho de treinador, eu não sei o que que é. Mas a gente precisa dar sequência ao trabalho do Varini. Inclusive nos piores momentos. Acreditar no trabalho do Varini agora é fácil. Eu quero ver acreditar nos piores momentos. Então, assim, Varini vem fazendo por merecer a chave do clube. Eu quero deixar isso muito claro. Não só por agora. E eu espero que o Petralha esteja comprando o trabalho dele também, que a gente sabe que é um fator primordial pra sequência aí de Martim Varini à frente do Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto. Era isso.